Música Volta o futebol brasileiro em 2020 O campeonato carioca dá o pontapé de retorno Gabigol tentou passar, invadiu a entrada da área, pé esquerdo, bateu, cruzado, passa, direita, o gol Gabigol a batida com efeito, com culpa Abertura na ponta direita, Rafinha, linha de fundo, pré-direita, cruzamento, Bruno Henrique sobe, defesa tira, voltou, as caetas Do Flamengo E a rascaeta com a camisa número 14 Aos 17 minutos, o primeiro gol na volta do futebol Trabalhando na esquerda, mas você vê um Flamengo que agora, passando de 30 minutos, trabalha um pouco mais pra se preocupar e se preservar Abertura vem, como essa bola Gerson sai jogando Houve um cruzamento do Bambu pra área, a bola acabou pegando ali no braço do Rodrigo Caio, o árbitro sinalizou que tava colado ali ao corpo, tudo limpo, o pessoal do Bambu chegou a pedir pênalti Vamos pra segunda etapa, a autorização do árbitro, o Wagner do Nascimento Magalhães, a saída do Bambu Olha o Flamengo, Gabigol lançado, linha de fundo, cruzou, Bruno Henrique Do Flamengo Bruno Henrique de cabeça Pra quem gosta de calor é uma festa Calcanhar, bonita bola Rocha, calcanhar pro Juan Felipe Bateu, salva, Diego Alves A bola ficou pingando, Diego Alves dá um soco Que bela chegada do Bambu Belo, calcanhar do Rocha Bonita batida do Juan Felipe O camisa 10 Olha o lançamento, bola na área Pintou a chance, Pedro Alves Gol